Amiga, vamos tirar nós duas sentadas aí? Vamos, peraí que eu tô filmando. Onde a gente tá, Ellen? A gente tá no bar de gelo em Roneswag, Noruega. Uuuuuh! Ai, gente! Fala aí, Custa! Oi, galera! Uuuuh! Gelo! Vamos chifar gelo! Vai, filha, filha! Vai, filha, filha! Vai, filha, filha! Vai, filha, filha! Vamos sentar ali, deixa eu ver se vai sair. Tá, então é azul. Vem cá, Ellen, senta aqui na cadeirinha com a gente.